Vou fazer uma coisa, peraí. Fred, você falou em relação às rádios do Recife, por exemplo, que não tocam as músicas das bandas de lá. De vocês, do Mundo Livre, do Mestre Amplante, do Cordel. E no Sudeste, por exemplo, a gente tem uma maior veiculação dessas músicas por algumas rádios, não por todas. Mas em contrapartida, a gente tem um preconceito muito grande no Sul e no Sudeste em relação ao Nordeste, em relação à cultura nordestina. Então, eu gostaria de saber qual o papel de vocês na queda desse preconceito? Como vocês trabalham para minar esse preconceito? Bom, velho, tem uma coisa curiosa que é engraçada, porque pouco antes de lançar o primeiro disco, de gravar, de ter passado esse texto aí, que foi publicado na Moncaus, na Moncaus, em 94 saiu isso, mas em 88, se não me engano, uns 6 anos antes, eu passei quase um ano em São Paulo, de forma completamente anônima, trabalhei como camelô, trabalhei um monte de coisa, fui datilógrafo de farmácia, fui por conta de uma namorada, minha pessoa na USP e tal, e eu estava de saconchego do meu emprego em Recife, fui tirar férias de São Paulo, acabei fumando, pedi demissão lá mesmo, acabei fumando, morando em pensão e trabalhando virando o Sul, né, de São Paulo. E eu senti uma pede pra caralho essas histórias do preconceito contra o nordestino, um cara que chega sem ser ninguém, chega pra batalhar os espaços e tal, e tal. E é muito louco que, alguns anos depois, eu voltei e fiz esse, já com um cara que ganhou o prêmio, um cara contratado do Banguela, que teve o primeiro disco que ganhou o prêmio da revista BIS, o melhor disco do ano e tal. E é muito louco que, desde então, desde 94, quando a gente tem vindo, não só pro Sul, Sudeste e outras regiões, Sete Oeste, Sul, Oeste, a gente não sente mais isso, em relação ao nível de sentimento pessoal. É muito louco que, eu acho que existe um preconceito, sobre o preconceito histórico, assim, com... que eu não sei, cara, é uma espécie de racismo, uma espécie de... uma coisa meio nazista, assim, num certo sentido, que eu acho que também é contra os índios, sabe, também, de certos setores da classe média. Mas, eu não sei se é um tanto um preconceito contra a cultura do Nordeste. Porque, na medida que você chega, como um artista do Nordeste, você chega mostrando uma cultura diferente, eu me sinto... Pelo contrário, às vezes eu acho, como o Chico Sá dizia, que ele ia pra alguns shows, às vezes, ou do... Neste Ambrose, por exemplo, de São Paulo, e ele já tava ficando meio irritado, porque algumas pessoas tinham uma... do Nordeste, assim, tal, uma relação quase como se fosse de culpa. É... No certo setor da classe média paulista, as pessoas vão pra show do... Mestre Ambrose, ou do Antônio Nobre, ou de outros, assim, tal, ou de um maracatum, eles vão dançar a culpa, ou vão espiar, expurgar a culpa de ter acabado com a cultura brasileira. Sabe como é? Ou então, é uma espécie de nostalgia do lado selvagem do Brasil e tal. Então, é... Eu não sei se tem tanto de preconceito quanto a cultura, com a musicalidade nordestina. É... E é muito engraçado, uma menina também que... que eu conheço que é compositora, Tânia Cristal, que eu me lembro que na década de 80, ela veio tentar a sua oficina em São Paulo como compositora, e se eu vou gravar um compacto. É... E na época, ela teve que disfarçar o sotaque nordestina. Ela... Ela tinha um visual bem... bem... contemporâneo, assim, tal, bem moderno. Então, ela foi pra... gravar um disco de São Paulo, um compacto, assim, tal, bem... de hop-in-go, assim. E ela... Meu MPB, meu hop-in-go, e ela disfarçava. Não... Não falava que era perna com cana, e disfarçava o sotaque. Tentava disfarçar pelo menos. Porque ela notava que existia um... um... uma... uma... uma coisa que deu travada a sensação antes. Principalmente a quem fosse fazer uma música mais moderna, com sotaque... perna do cana. E ela... Depois de eu morar na França, montou uma banda, bem bacana, pra produzir com Paris, e tal, e voltou pra Recife um tempo lá atrás. Já depois de eu ouvir falar, que tem rolado toda essa história do Mangue, chegou a acompanhar toda a... a turneia de Chico Sainz na Europa, e viu que foi... foi um... um pipoco mesmo, assim, tal, viu a repercussão de tudo isso, a nível internacional. Aí ela... Pô, a pé, foi incrível, cara. Depois eu... Hoje eu chego... em São Paulo, e eu... às vezes até para as mesmas pessoas com quem eu convivia naquela época, as pessoas pediam para eu falar com sotaque, porque parece que virou moda. Um certo circuito... Ah, as pessoas acham lindo cantar com sotaque, a coisa... eu acho que tem... eu acho que tem... uma coisa muito ambígua. Um lado meio de... que eu ainda sinto nos setores da burguesia paulista, mais do que por mim, eu ainda sinto um lado meio nazista, quando você vai comendo certamente, em torno do sotaque pernambucano, mas, ao mesmo tempo, tem um lado meio de focalizar, talvez de conta dessas novelas globais, que fica que eu estou falando aquele mal destino, meio forçado e tal, de que também tem um lado meio exótico, meio de sotaque. Eu acho... eu acho até hoje... não sei... tem uma conclusão muito sobre isso, eu acho meio ambígua, assim, a forma como... como essa cultura, a mal destino é... recebida.